Olá pessoal, bom dia Boa terça-feira Estou aqui nas criações do Galinha Coideira Creme Vocês podem ver aqui Espera aí Coloco ração de manhãzinha pessoal Seis e meia da manhã Entre Entre seis horas Coloco ração e coloquei mais um pouco agora Está vendo? É assim O batimento aqui Como é que é? Já coloquei um jovo já aqui Essas galinhas aqui pessoal São diferenciadas Se você puder comprar essas galinhas aqui Tem um lote para você Para comércio, use essas galinhas aqui Essas galinhas aqui são excelentes Pessoal Coloco um jovo bonito, de verdade Creme, são umas galinhas ótimas Para você trabalhar com elas Não te dá muita dor de cabeça essas galinhas aqui Gostam de um e outro Que botam o ônibus para fora E se alguma coisa acontece Ela morre Mas fora isso pessoal Tendo cuidado normal com elas É excelente resultado de galinha Para você ter em comercial Pode adquirir essas galinhas E são ótimas Galinhas de verdade Para comércio Com os ovos Eu tenho aqui Para mostrar para vocês A qualidade dos ovos delas Olha aí Está vendo? Não são diferentes ou não são? São os ovos grandes Os ovos bonitos Tá? Olha aqui Vocês podem ver aqui São os ovos excelentes Tá? Um ou outra Põe os ovos meio branquinhos Mas é raro Tá? Vocês podem ver que são os ovos diferenciados Aí aqui a gente tem Eu comprei 100 galinhas pessoal 100 pintinhos na época Dessas daqui Agora eu devo ter aqui Uns 85 Por aí Tá? Porque veio 4 galas Tá? E já andou morrendo também alguns aqui Sempre morre pessoal Você tem uma quantidade de galinhas Sempre vai morrer uma Tá? Sempre vai morrer Não fique Preocupação com isso Que sempre acontece E morrer uma É normal isso tá pessoal? Isso é normal É normal não se abata com isso não Porque é assim mesmo Tá? Se você for Em esses galpões grandes também De comercial É a mesma coisa Sempre morre Beleza? Então é isso aí Beleza? É... O vídeo foi só falando Dessas galinhas creme Tá? E... Vamos que vamos Beleza pessoal? Tchau, tchau Um abraço Fica com Deus aí pessoal Se puder se inscrever no canal Agradeço muito Deixar aquele joinha Aquele like Fortaleceu amigo aí E vamos que vamos Tchau, tchau pessoal Um abraço Fica com Deus